Mais do que um modelo de luxo, mais do que um simples off-road, o novo Range Rover Sport é uma limusine capaz de te levar aos cantos mais remotos do planeta. Um utilitário esportivo que conheceremos melhor agora com o Emílio. Fazer dieta virou mania mundial, inclusive entre os automóveis, para diminuir o consumo e a emissão de gases poluentes. Mas tem alguns que exageram, como esse grandão, que perdeu 420 quilos. Como? Com monobloque carroceria feitos em alumínio e um tapa geral no visual, inspirado no Evoque. E aqui entre nós, o novo Range Rover Sport agrada até os que não gostam de utilitários esportivos. São três modelos básicos. Um com motor turbo diesel 3.0 V6, que deverá ser o mais vendido aqui e que escolhemos para andar. E dois a gasolina, um 3.0 V6 com compressor ou 5.0 V8, também com compressor. Em comum, a mesma transmissão automática de oito marchas. O acabamento é no melhor estilo britânico. Irrepreensível. E não podia ser diferente. Afinal, o carro de uso da rainha da Inglaterra tem de ter materiais e arremates à altura da nobreza. Para completar o bem-estar a bordo para até 5 adultos, com direito a bom espaço, bastante lugar para bagagem e muita mordomia. Bancos e volantes com regulagens elétricas, ar-condicionado individual, teto solar panorâmico, DVD, GPS e todos aqueles acessórios conhecidos. Para o motorista, um painel digital configurável, com toda sorte de informações. Sem contar as outras mordomias tradicionais de carros de luxo, como faróis de xenônio e radar que mantém a distância do carro da frente e até freia sozinho. Como todo bom fora de estrada, o Range Rover Sport é alto, mas a suspensão pode subir para um off-road mais pesado, apertando este botão aqui. Ou fazer uma reverência, abaixando, para facilitar você a entrar ou sair. Claro, como um legítimo Land Rover, não pode renegar o DNA off-road da marca. Para isso, a suspensão, independente nas quatro rodas, é a ar, sem molas e do tipo ativa. Ela se ajusta automaticamente ao tipo de piso em até 500 vezes por segundo e varia a altura sozinha em até 11,5 cm. E quando você quer, sobe 18,5 cm. Ou baixa sim. Junto com tração nas quatro rodas permanente, sistema Drain Response, também faz a transmissão se adequar automaticamente ou manualmente ao tipo de terreno, o Range Rover Sport faz curvas como um carro, ou o off-road como um jito, inclusive passando por alagados de até 85 cm de profundidade. Se a versão diesel anda bem, sim. Apesar da menor potência do que a gasolina, mas com muito mais torque, o desempenho é igual. Mas o seu negócio é mais desempenho? Aí então tem que escolher a V8, que o ressalta para frente como um felino nas arrancadas. Enfim, o novo Range Rover Sport só não emagreceu no preço. Até ganhou umas gordurinhas. Dependendo do modelo ou versão, seu cheque tem que variar de 377.500 a 539.900 reais.